Oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo é a força para me lutar e viver todos os dias. Estou vivo e tenho convicção que vou alcançar meus 120 anos, caso o arrebatamento não aconteça. Um fato espiritual que vai acontecer entre este dia e algum dia que estará por vir, vai acontecer o arrebatamento. Quando todos ouvirem a poderosa palavra de Deus, o Senhor vem e leva a sua igreja. E os que ficarem, a princípio, ficarão bem. Depois terão que enfrentar toda a história do livro de Apocalipse, a grande tribulação. E aí, amados, é por conta de vocês. Eu, eu digo a vocês, santifiquem-se no Senhor. Se convertam, se arrependam, aceitem Jesus Cristo como o Senhor Salvador. Reconheçam o Senhor e o Senhor Jesus e se preparem para subir com o Senhor. Hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. E um bom dia a todos que estão aqui conosco no pfdv.info, aqui no YouTube. A reflexão de hoje diz o seguinte, vamos enfrentar e combater juntos o sentimento da solidão? Mesmo tendo pessoas ao nosso redor, a solidão rouba, mata e destrói. Lembrando que o Senhor Espírito Santo está trabalhando a nossa mente para nos fortalecer. Amado, solidão é algo terrível, terrível. Mas solidão é fruto da depressão. Solidão é fruto da culpa. Solidão é fruto da prática do pecado. E nós, carregando aquela culpa, aquele fardo, carregando pessoas que não queremos perdoar, pessoas que não queremos pedir perdão, e aí, é muito pesado. Então, a gente prefere se esconder. E se escondendo, a morte é muito mais rápida. A física, através do suicídio, ou a espiritual, onde a pessoa passa a viver como um animal. É isso que vai acontecer. Então, vamos lutar? Vamos enfrentar? Você se sente só mesmo tendo pessoas com você? Lembrando que a solidão rouba, mata e destrói. Você crê no Senhor Espírito Santo, que nunca te deixará só? Invoque o Senhor Espírito Santo e Ele te confortará. Muitas pessoas na solidão esquecem do Senhor Espírito Santo. Mais uma vez, repito que a solidão é uma oportunidade para o diabo roubar, matar e destruir. Então, não se exole. Peça perdão, perdoe, reconheça seu pecado, se arrependa, se converta. Volte-se para o Senhor Jesus, peça ajuda ao Espírito Santo. A solidão tem afetado boa parte da humanidade. Olha lá, o texto de hoje diz o seguinte. Não é bom que o homem e a mulher estejam só. Vou fazer para ele outro ser humano, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Lembre-se, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Não é bom que estejamos só. Olha aí, é o próprio Deus que diz. A solidão tem afetado boa parte da humanidade. A solidão não é algo que surgiu do nada. É um mal que nasce nos sentimentos do medo, da ansiedade, da culpa e do sentimento de inferioridade. Jó aparece em momentos de solidão que traz uma profunda tristeza. Porém, Jó não era fraco ou pecador. Não é porque ele cometeu pecado, fraquejou. Ele também enfrentou solidão. Talvez você esteja enfrentando um momento de solidão ou conhece alguém que está. Saiba que não estamos só. Jó sabia que o Senhor Jesus Cristo veio para nos deixar um amigo pessoal. O Senhor Espírito Santo que está conosco todo o tempo. Ele está conosco. Agora, nós nos afastamos dele com a prática do pecado. Nós nos afastamos dele quando começamos a ter ansiedade. Quando começamos a ter medo. Quando começamos a desanimar. E o diabo é esse especialista que está jogando esses dardos inflamados para nos tirar a recompensa que estamos sendo. Outra coisa. A poderosa palavra de Deus foi lançada pelo Senhor Espírito Santo para Simão Pedro. E a bênção da palavra de Deus alcançou todos os pescadores que estavam naquele barco. Naquele momento, ele viu Jesus caminhando sobre as águas. E disse, se és o Senhor Jesus Cristo, peça que eu vá. E o Senhor Jesus Cristo vem. E ele começou a andar sobre as águas. Mas o medo, o desânimo, a falta de fé, a falta de coragem, a culpa, tantas outras coisas, fez com que ele começasse a afundar no mar. E aí, ele, claro, sabiamente, Senhor, me socorre! Senhor, me socorre! E o Senhor estendeu as mãos e o tirou da água e disse, Pedro, por que você duvidou? E eu posso dizer a você, por que você está na solidão? Por que você está duvidando do amor de Deus? Pare e pense. A solidão nunca mais, ó, solidão nunca mais. Pois o Senhor Jesus Cristo cumpriu sua promessa. Foi para o Pai e nos deixou o Senhor Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador e nosso companheiro para todas as horas. A presença de Deus se manifesta naqueles que amam o Senhor Espírito Santo. A solidão é um momento. Mas a verdade é que se ficarmos sozinhos, por não termos comunhão e comunicação com o Senhor Espírito Santo, Ele é perfeito e quer morar em nós. Basta aceitar. Você não está isolado. Creia nisso. E se você duvidar, o diabo vai te pegar e vai te matar. Então, solidão, show! Nunca mais. Faça isso. Se você está aqui conosco até agora, você está no pfdv.info, nosso canal aqui no YouTube, essa rede mundial da ICNF. Peço que você se inscreva, acione esse medo, deixe um comentário para nós. Amém? Ah, pastor, mas eu queria assistir presencial. Beleza. Quem está em Boa Vista, Roraima, todo sábado e domingo, das 18h30, a partir das 18h30, sábado, escola bíblica, domingo, celebração da família. Travessa a Estrela Bonita, 303, Raiado Sol. Quem está no Rio de Janeiro, é só ir no Pilar Duque de Caxias, e lá você vai encontrar a Nação Caimbé, com os pastores José Carlos e Cristiano Xavier. Quem está indo para o Tepequém e Pacaraima, quer conhecer a Nação Caimbé, lá na Comunidade Indígena Três Corações, a Nação Caimbé está com os pastores Sandro e Patrícia. E nós queremos que você participe dessa grande campanha, desse grande movimento de levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. E aí você pode fazer parte. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Editor, é com você.